Deixa eu te fazer três perguntas. Onde você está agora? É onde você realmente gostaria de estar? O que você está sentindo? É o que você realmente gostaria de sentir? E o que você faz? É o que você realmente gostaria de fazer? Se você respondeu não a qualquer uma dessas três perguntas, deixa eu te fazer outra. O que você está fazendo para mudar? Ah, mas a mudança demora. Sim, a mudança demora, mas o tempo passa da mesma forma. Você fazendo algo em direção às suas metas, aos seus sonhos, ou você não fazendo? O que você vem fazendo em direção às suas metas? Ah, mas leva tempo, é difícil. Bom, é difícil. A mudança é difícil, mas ficar do jeito que você está também é difícil. Ah, mas não consigo, não é para mim. Todas as histórias de sucesso começaram como uma história de fracasso. Começaram difíceis. Cada um começou com um primeiro passo. Qual é o seu primeiro passo para a sua história de sucesso?